O quinto Alacim de Olhó Raidoso, liberança, sentinela dos pões E também do fogo, a força dos trovões Valente em meu reino e na guerra Xangô! E cadê esse licaô? A maldade vira cinza Na fogueira de Xangô E cadê esse licaô? A maldade vira cinza Na fogueira de Xangô Babá, lá, pala, obá Sou o bambu, menina, gancho, saravá Babá, lá, pala, obá Lá a pareda que ninguém pode apagar O quinto Alacim de Olhó Recebe a força dos trovões O bom de equilibrar o mundo Colofite faz guerreiro Sentinela dos bubões A gole do de Oraniã Filho de Adacá, judiceiro Orca Encoste fogo contra a voz da opressão Faz queimar a intolerância Apagar a engravidão A malade, o pereço, o rende e a japá E a base é batata inteiro Na camelo a caçar A luz já chegou na terra Inimigo debandou Quem quer paz não faz a guerra Não atiça, meu Xangô Quem quer paz não faz a guerra Não atiça, meu Xangô Aos de beijos, frutas e bocadas Baranás e bananadas Fundamento e louvação No mês de junho Vejo as praças enfeitadas Os balões e as bandeiras Que são Pedro e São João São Jerônimo, meu pai Sabe São Judas, Tadeu Ingressos até do preto Que um dia se escondeu Hoje livre no terreiro A luminidade O acerto tá com o tempo No machado do fogo Canta Cabe-se-lhe-ca-o A maldade vira cinza Na fogueira de Xangô Canta Cabe-se-lhe-ca-o A maldade vira cinza Na fogueira de Xangô Canta Canta Bala 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 Cab υ Canta Bala Recebe a força dos troncoms O dom de quilombo Bala Bala Centinela Dos vulcões A goleia do Dioranião Filho de Anacate O Ticeiro Oritá Quem faça o fogo Contra a voz da opressão Ativar a intolerância Apagar a escravidão A malagem ofereço No Dendeia e a Japá E a Bacéba tá tempero Na gamelo a caçar A luta chamando a terra Indivíduos em balão Tem que ser pai não faz a guerra Tem que ser pai não faz a guerra Não atinça meu chão novo Aos e verdes, frutas e focadas Paraná de Paraná Da cidade de Boa Pão No mês de junho Vejo as praias enfeitadas Os balões e as bandeiras De São Pedro e São João São Jerônimo, meu pai Jovem prontos aos cabelos Indivíduos em baterno preto E um dia fecho ao meu Hoje livre no terreiro A luta chamando O maché do macumbeiro No machado do poder Cabecile caô Cabecile caô A maldade vira cinza Na fogueira de Xangô Cabecile caô, meu pai Cabecile caô A maldade vira cinza Na fogueira de Xangô A luz general Cabecile caô Mais antigo Mais antigo Familião da Zona Oeste É, mergile! Chocó! É, muita habilidade, meu povo!